Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Muito obrigado por me receber na sua casa, muito obrigado por deixar a nossa programação fazer parte da sua vida. Você assiste a gente agora, canal digital 5.1 e assiste também no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu tablet, no seu computador, onde o sinal digital chega, você nos assiste. Até dentro do carro, se você tiver um carro com televisão, está assistindo a gente, só não pode ser quem está dirigindo. Quem está no carona, quem está no banco de trás, pode prestar atenção. Quem está dirigindo, só dirigindo. A gente chega em todo o Brasil, nossos quatro polos de produção, Rio, São Paulo, em São José dos Campos, Manaus e Belém já estão digitalizados. O sinal analógico deu tchau para o Brasil, ou seja, nós estamos no switch off de todo o sinal analógico em todo o território nacional. Então, só pelo digital, você que já está aí na parceria também com a Gênese, que vê a gente em vários lugares do Brasil pela Gênese e vê a Gênese pela Boas Novas. Muito obrigado pela companhia, prazer falar com você a partir de agora. Esse é o Cabeça Pra Cima. Se você está vendo a gente pela primeira vez no sinal digital, bem-vindo. Fique ligado no www.boasnovas.tv. Toda a nossa programação está lá também. A gente também transmite em tempo real pela internet todos os programas da Boas Novas. Então, bem-vindo e muito obrigado. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto que diz respeito a todo trabalhador brasileiro. Antigamente, as pessoas procuravam locais para trabalhar baseados apenas na remuneração, enquanto ela ia ganhar. Hoje, isso mudou muito. As pessoas avaliam o local, o ambiente, o que a empresa pode oferecer ao funcionário de benefícios, que tragam bem-estar, que tragam segurança, que tragam questões que façam com que você se sinta melhor dentro da sua empresa. O nome disso é qualidade de vida no trabalho. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no Cabeça Pra Cima. Eu vou ao informativo e volto já já. Nos últimos anos, o mercado de trabalho competitivo e com menos vagas vem gerando acúmulo de funções e rotina com longas jornadas. Esse comportamento, que tem reflexos na qualidade de vida e no bem-estar dos funcionários, foi tema de uma pesquisa do Love Mondays, uma das maiores comunidades de carreiras do Brasil. Foram coletados dados de mais de 150 mil profissionais durante três anos, que apontam os cargos, regiões e cidades onde a insatisfação é maior. Entre os cargos com o maior número de profissionais insatisfeitos estão o de agentes, seguido por funcionários da área comercial, professores, auxiliares e gerentes. A região Nordeste aparece em primeiro lugar como local onde os funcionários estão descontentes, seguida por Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. A pesquisa aponta ainda que Salvador é a cidade com mais colaboradores insatisfeitos, seguida por Guarulhos, Rio de Janeiro, Jundiaí e Recife. Qualidade de vida no trabalho é o tema de hoje, no Cabeça Pra Cima. Para conversar comigo eu recebo a Luciene NasciBem, que é gestora de RH. Tudo bem, Lu? Bem-vinda de novo, né? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui novamente, principalmente para a gente falar de um assunto tão relevante aos nossos dias atuais. Verdade. A gente recebeu você aqui para falar de gestão de qualidade. O que a gente conversou? Foi desenvolvimento pessoal e profissional. Desenvolvimento pessoal e profissional. Verdade. Bem-vinda novamente ao Cabeça. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Quem está comigo também é a Adriana Schneider, coach de desenvolvimento humano. Tudo bem, Adriana? Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. O assunto é super relevante. Cada vez mais a gente busca ser feliz no trabalho. E se tem algum lugar bom para servir, é no trabalho. Vamos conversar bastante. Isso aí. Quem está comigo também é o Flávio Leal. Ele é profissional de educação física, especializado em treinamento funcional e ginástica laborial. E é também ex-atleta. Bem-vindo, Flávio. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho ainda dessas prevenções nas lesões de trabalho, né? Você é ex-atleta de que esporte, Flávio? Eu joguei futebol durante 22 anos na minha vida. Ah, é? É. Fui goleiro. Fui goleiro. Fui goleiro. Que time estudo. No Laria, joguei no Laria. Ah, é? Aqui no Rio de Janeiro. Na época de Romário, Juninho e Pernambucano, nessa época boa, né? Olha, que legal. Que legal. Essa base funcional de prevenção de lesão já vem nessa parte de atleta. Então, você se interessou nessa formação por causa do esporte? Exatamente. Porque assim, o ex-atleta não consegue ficar sentado no computador, não consegue ficar parado. Então assim, eu busquei educação física, eu até fugi do futebol exatamente por isso, para poder ajudar as pessoas. Aham. Entendeu? Indicar atividade física, levar a galera para tirar do sanitarismo mesmo, isso tudo aí. Tem gente que acha que, já que a gente está falando de atividade física, e eu estava falando com vocês na hora que nós estávamos entrando no estúdio, tem gente que acha que qualidade de vida no trabalho é educação física, é só ginástica laborial. Ginástica laborial também faz parte, mas as pessoas, ah, qualidade de vida no trabalho, ah, tem que ter uma academia, todo mundo tem que fazer uma ginástica. É isso? Não, não exatamente, né? A gente parte do princípio, alguns anos atrás, como é que era, em primeiro nível, como é que era? A empresa, ela tratava da seguinte forma, eu te pago e você trabalha, eu te pago e você trabalha para mim. E ao longo dos anos, foi se descobrindo que o quê? Por que o funcionário, ele trabalha para mim? Ele trabalha porque eu estou pagando ou ele trabalha porque ele gosta de trabalhar? Então, não é só, é claro, é muito importante, a pessoa, nós estávamos conversando, falando do trabalho que exige o esforço físico, então, como a pessoa, ela está se movimentando, ela tem a postura correta para que aquilo não gere um problema, não afete a sua saúde. Mas tem um outro lado também, a pessoa está trabalhando satisfeita, ela gosta de trabalhar aqui, a empresa, ela incentiva, a parte do desenvolvimento, a empresa incentiva essa pessoa a estudar, incentiva essa pessoa a ter um ambiente informal para ela se trabalhar, isso também é qualidade de vida. Então, a pessoa não está trabalhando só para trabalhar, ela trabalha porque a empresa se preocupa com a sua saúde, se preocupa com a sua educação, com a vida dela de uma forma geral. Exatamente. Isso mudou ao longo do tempo, né, Adriana? Antigamente, as pessoas, é horrível falar isso, né, antigamente. Mas quando a gente faz parte do antigamente, parece que é um tempo, né, lá longe. Mas as pessoas procuravam carreiras sólidas, tinha essa lenda, né, das carreiras sólidas. Então, tinha que estudar para ser advogado, ou engenheiro, ou médico, ou fazer concurso para o Banco do Brasil. E aí, ou fazer um concurso público. E aí a pessoa estava ótima e tal. Depois, isso mudou na medida que as pessoas passaram a querer trabalhar para ganhar dinheiro. E focavam as opções de carreira naquilo que vai me dar dinheiro. E às vezes não eram felizes, né? Não, mas aí pouco importava, né, Flávio, se a pessoa era feliz ou não, desde que ela estivesse cheia da grana. Exatamente. Como se o dinheiro resolvesse o problema da felicidade. É bom, mas não resolve. E hoje, existe essa questão que a Lu trouxe para a gente. Os ambientes precisam ser agradáveis, os ambientes precisam te fazer bem, para que você possa desenvolver todo o seu potencial. Aí a gente vai ter qualidade de vida, Adriana? Eu entendo que tem um contexto novo, que é do propósito. Nunca se falou tanto de propósito, né? A gente vive um momento especial, as quatro gerações economicamente ativas estão no ambiente do trabalho. Isso faz com que se reinvente, né? Esse atrito geracional faz com que se questione. A gente vive hoje num mundo vica, né? Que se fala. Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A única certeza que a gente vica... O Bauman, que é um sociólogo que morreu no início desse ano... Morreu recentemente. Ele falava muito da sociedade líquida, onde as certezas escorrem por dentro dos dedos, né? E é isso. A única certeza que a gente tem é que do jeito que a gente fazia, não vai dar mais para a gente continuar fazendo. A gente vive uma crise da humanidade. A espécie humana corre risco. Do jeito como a gente levava a vida, não nos garante a nossa sobrevivência. Então, quando a gente está falando de propósito, por que eu venho nesse mundo, o que eu tenho para fazer, aonde eu contribuo, existe uma necessidade de alinhamento com o propósito organizacional. Que empresa é essa? Qual é o propósito dessa empresa? Como eu contribuo com essa empresa? Até porque, desculpa te interromper, já te interrompendo, é que você vai passar... Muito tempo. Muito tempo dentro desse lugar. Exatamente. Qual é o meu papel aí nesse ecossistema? Então, quando a gente está falando que hoje não dá só mais para ser alguém que vai fazer uma massagem, ou ter uma academia, ou ter um programa de descontos com restaurantes na saudável ali perto, né? A gente está falando de ter um clima, uma ambiência de confiança, um ambiente saudável. Qualidade de vida, né? É, onde as pessoas possam, tem um espaço também para se conhecer. Fala-se muito hoje, né, de uma consciência psico-espiritual. Não adianta você só se conhecer, né? Tem que ter algo além, tem que se buscar, independente da religião, né? Querer algo mais, querer contribuir para o entorno, sair do ambiente da empresa, ir para a sociedade ali do entorno. Então, tudo isso está fazendo com que a gente reveja. Então, talvez não tenha uma única receita. Mas tem vários caminhos, né? Agora, Adri, Flávio, Lua, vocês acham que essa questão que a Adriana está trazendo, de como tudo acaba escorrendo, como tudo é muito frágil, como tudo vai embora, a pós-modernidade, a modernidade já trouxe, a pós-modernidade acentua uma questão em relação ao trabalho, que é, um, muitas profissões que existiram vão acabar, novas profissões passaram a existir, e a maioria das profissões ainda nem foi inventada. Exatamente. Elas vêm disso que a gente está vivendo hoje, agora, e aí elas vão virando um trabalho. A própria educação física, há um tempo atrás, ela não era, não vou nem falar valorizada, mas ela não era conhecida. Hoje em dia, você vê profissionais de educação física, como é o caso, eu trabalho há 11 anos numa empresa, com ginástica laboral. E, assim, a gente é de suma importância no dia a dia deles. Você imagina, eu, uma pessoa normal, seguro um peso de 3 quilos. Você também aguentaria, você aguentaria. Mas segura isso aí durante 6 horas de trabalho. É exatamente o trabalho que faz a laboral. Você vai relaxar, a musculatura está tensionada. Entendeu? Então, você vem para prevenir, você vem para relaxar e vem também para agregar ao funcionário, porque você tira ela da rotina e coloca ele para o bem-estar, né? Na qualidade de vida. Bem-estar. Agora, continuando esse raciocínio, eu tenho a impressão de que na esteira dessa modernidade, pós-modernidade, vieram empresas que passaram a adotar em seus ambientes questões ligadas. Por exemplo, ah, vamos dar qualidade de vida para todo mundo que trabalha aqui. Vamos botar uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, uma mesa de totó, e vai todo mundo poder jogar ping-pong a qualquer hora. Vamos colocar uma geladeira aqui de cerveja, vamos colocar, espalhar de máquina de café. Isso agrega e empresas mais tradicionais vão ter que fugir um pouco dessa postura mais... Sei lá, as pessoas podem se chamar de mais comum ou mais careta para poder sobreviver? Não vai resistir. As empresas que insistem em permanecer com essa visão rígida, eu acredito que daqui a alguns anos... O que é uma visão rígida, Luciene? Então, essas empresas que realmente não existe essa valorização, não existe essa preocupação. Você deu o exemplo aqui de colocar uma mesa de ping-pong, muitas vezes uma própria TV para o funcionário assistir no momento que ele estiver no intervalo dele, de almoço, enfim. Tudo isso a gente pensa que não, mas para o colaborador é super importante. E para ele faz a diferença. O tempo que ele tem... Ah, eu tenho intervalo, então vou poder jogar um ping-pong, uma sinuca com meu amigo, vou dar uma distraída, vou esparecer um pouco do meu trabalho. Então, ainda existem muitas empresas que não têm esse pensamento. Não, entrou aqui é para trabalhar. Entrou aqui, faça o seu serviço, pronto e acabou. Eu acredito que daqui a alguns anos não resista. Porque nós estamos... A tecnologia, a informação tem acontecido tudo tão rápido. Hoje em dia nós temos vivido a cobrança é tão grande em cima daquilo que a pessoa pode produzir, daquilo que ela pode dar. Ela precisa, ela necessita desse escape, desse momento assim de ter esse momento mais pleno, de ter esse momento de relaxamento. Quantos profissionais que a gente vê aí que tem um bom salário, mas que estão em depressão, estão com síndrome do pânico, justamente porque não tem essa válvula de escape. Eu não fico pensando assim, eu entendo que tem uma coisa... Você diz que eu já estou íntimo, né? É, eu fico pensando muito na coerência, sabe? Pior do que uma empresa que seja rígida, é uma empresa que se diz fluida e é rígida. Né? Assim, eu trabalho... Que está cheio desses supostos atrativos. É, quando é modismo... É uma casca, né? Esse modismo, né? É uma casca, me assusta, porque... Vamos botar uma mesa aqui, mas, ó, meu irmão... É, exatamente, tem uma caixa de por fora, tem uma coisa de por dentro e outra. Eu sinto que a empresa é um sistema vivo, é um sistema aberto, assim como nós, né? Claro, isso. Nossos óculos funcionam... Assim como esse programa aqui ficou vivo na hora que a gente começou. Exatamente. De uma forma interdependente, né? Todo mundo contribui e a gente não é, de maneira alguma, independente, porque se a gente for independente, alguma coisa dá errado. A gente é interdependente. Então, quando a gente entra numa empresa, passa por um processo seletivo, é sempre uma escolha, da empresa e nossa. Sim. Eu não conheço ninguém que passou por um processo seletivo com uma arma na cabeça, obrigado. Ninguém. É uma escolha. Sim. Então, estar naquele local é uma escolha. Isso. Quanto mais claro é nesse processo de atração, retenção, ingestão e desenvolvimento, melhor. Acho que a gente vive, assim, num mundo onde, se você olhar a maior parte das empresas, a gente olha ali o que está adesivado na parede, é quase a mesma coisa, né? Nossos valores. Nossos valores são todos os vários. Acho que um copia do outro e sai colando na parede. Nossa missão, nossos valores. Ficam escritas com sangue, suor e lágrima. Exatamente. Então, acho que tem uma coisa aqui, quando a gente está falando de qualidade de vida, é saber, assim, aonde eu estou? Tem empresas que foram massacradas ao longo dos anos, porque tinha uma cultura muito agressiva, mas quem está lá sabe que é cultura agressiva. E sabe que vai ralar lá cinco anos, e vai virar sócio, e depois ele vai pensar na vida. Ok, eu prefiro isso do que quando é o contrário. Acho que é mais saudável, claras, 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 deve ser cobradas. A clareza também é a qualidade de vida no trabalho. Também é total, total. É verdade, porque é combinado, não faz mal para ninguém. Exato. Eu trabalho aqui com uma pessoa que diz o seguinte, que é combinado, é combinado. Para descombinar, tem que combinar. Perfeito. Minha chefe. Eu vou para o intervalo e volto já já falando sobre qualidade de vida no trabalho. Volto já. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre qualidade de vida no trabalho. O Flávio me corrigiu, eu falei ginástica laborial. É laboral. Deve ser porque eu estou com a minha amiga Luciana Laborial na cabeça. Lula laboriou e a gente brinca dizendo que ela é a laborial. Lulua, beijo. Sei que você assiste o Cabeça para Cima. Prazer ter você e todos vocês nos assistindo agora. Flávio, você aplica, você falou que trabalha em uma empresa há 11 anos. Você foi encontrado como por essa empresa? Ah, essa história é legal. O que acontece? Eu, na época que eu estudava, eu precisava pagar a faculdade. Então, eu entrei nessa empresa. Pra trabalhar? Pra trabalhar. Uma empresa de que? O que você faz? Ela é uma distribuidora de material de construção. Ah. Tá? Então, eu entrei para poder pagar a faculdade. E passei por todos os setores dessa empresa. Principalmente operacional, onde é mais pesado. Aham. E eu, no dia a dia, de trabalho, via lesões de amigos. Você era atleta? Não, era ex. Eu tinha parado. Você já tinha parado? Eu não tinha emprego. Eu tinha estudado, estava estudando, na verdade, e tinha que trabalhar, tinha que pagar. Então, assim, eu entrei. E eu vi os erros, vi lesões graves de vértebras, de pessoas sendo operadas, do meu lado. E isso aí foi na minha cabeça. Fui botando na minha cabeça, não, você não pode desistir, não pode desistir. Ainda mais que uma galera que pega no pesado, né? E nessa empresa, você pega peso de 100 gramas a 50 quilos. Então, você imagina. Isso foi na minha cabeça. Eu falei, ó, vou ter que resolver uma coisa dessa. E eu ia estudar educação física. Assim que eu me formei, eu cheguei para o dono da empresa e falei assim, ó, obrigado pela oportunidade, mas eu volto a trabalhar com você. Não, você não vai sair da área. Eu falei, não, eu volto a trabalhar com vocês. Eu estagiei seis meses e voltei com o projeto na mão. Olha, que legal. Duas semanas depois, ele me chamou de volta. Eu já estou há 11 anos nisso. De 11 anos para cá, não teve mais nenhuma lesão. Nossa. E nesse trabalho lá dentro, né, de prevenção, de qualidade de vida, a gente conseguiu, vocês estavam falando no primeiro bloco, né, sobre o empresário, né? Eu acho que falta nos empresários é escutar o funcionário. Porque assim, ele me escutou. Se ele não tivesse me escutado, eu não teria hoje o projeto lá dentro. E lá a gente tem, na hora do almoço, tem um áudio que os funcionários podem ficar deitados, dormir, seja lá o que for. No final do expediente, eu aplico o circuito funcional para os funcionários que não têm tempo de treinar, de malhar, seja lá o que for, fora da ginástica laboral. Não, sim. Tem uma ginástica laboral que é uma coisa que a gente vai falar já sobre ela. Exatamente. Termina o expediente, você dá um circuito training lá para a galera. Já é para a parte de emagrecimento, de condicionamento físico, entendeu? Quantos aderiram a isso? Isso, na empresa tem 135 funcionários, em média de 35 a 40 funcionários fazem hoje. É rotativo, né? Durante duas vezes na semana eu vou lá e faço esse trabalho, entendeu? Então, assim, acho que falta o empresário escutar o funcionário. Porque se ele escutar, ele vai crescer muito, entendeu? Depois, nós passamos por crises feias, né? E a empresa está lá firme e forte. Uma situação como essa me leva à pergunta do tema do programa. Porque a gente está falando qualidade de vida no trabalho, não é só a ginástica laboral, não é só um ambiente descontraído, não é só a parede colorida, afinal, o que é qualidade de vida no trabalho? O que a gente pode englobar dentro dessa sigla? Q-V-T Bom, eu costumo partir do princípio. Eu estou trabalhando aqui porque eu gosto? Essa é a primeira pergunta. Eu acredito que sim. Ah. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, né? Então, eu entendo que ali existe uma qualidade, né? Então, isso já se torna mais prazeroso para mim. É só uma questão, Lu, para complementar. Você faz essa primeira pergunta. Eu estou trabalhando aqui porque eu gosto. Você está falando do lugar. Ou seja, a pessoa tem que gostar do que faz. Sim. Porque isso já é uma... Essa já é uma questão que afeta milhares de trabalhadores. Eu acredito que um grande percentual de pessoas faz o que não está afim. Faz só por necessidade. Bom, vamos pensar que essa pessoa aí do teu exemplo gosta do que faz. Aí ele tem que saber. Eu gosto da empresa. E o que mais? Exatamente. Eu gosto da empresa. E então, em contrapartida, a empresa tem esse papel fundamental, né? De fazer com que as pessoas gostem daquele ambiente, de estar ali. Hoje, o grande diferencial do líder é aquele que se aproxima do colaborador, aquele que ouve, aquele que não é, ah, ó o diretor e ah, ó o funcionário lá embaixo. Mas é aquele gestor que está perto da sua equipe, que está ouvindo. Isso faz uma grande diferença, porque muitas vezes eu ouço colaboradores na empresa falando, poxa, aqui o diretor me dá bom dia, aqui o diretor pergunta o que eu quero, o que eu acho, ele quer saber a minha opinião. Poxa, eu trabalhei em tal lugar que o diretor passava longe, eu nem sabia quem era. Então, isso para um colaborador, para um funcionário, faz bastante diferença. E eu acredito que isso também influencia na qualidade de vida dos colaboradores. O que mais, Adriana? Eu fico pensando assim, realmente uma coisa que você falou faz todo sentido. A gente, principalmente no Brasil, a gente ainda está na pirâmide, né? A base da pirâmide do Maslow, né? Necessidade de sobrevivência. Então, é muito difícil, né? Uma tomada de decisão, uma escolha, um trabalho, se você, para onde você possa se sentir bem, se você precisa garantir a comida, né? Mas partindo do pressuposto que tudo é uma escolha, eu entendo assim que na qualidade de vida, e eu acho que o que a gente é na vida pessoal e na vida profissional é uma coisa só. Claro. Eu entendo que a gente tem uma necessidade de conexão. Você está falando de humanidades, né? Conexão entre as pessoas, o olhar no olho, como a gente está fazendo aqui, se sentir pertencendo, sentindo autoaprovação, o que eu faço contribui. Então, quando a gente está pensando na perspectiva da qualidade de vida no trabalho, eu entendo assim de que um lugar que eu possa ser reconhecido, um lugar onde eu possa ser a minha melhor aversão, onde eu seja estimulado a fazer coisas que eu não sei fazer, porque o comodismo também é super, né? Onde eu possa ser vulnerável. Durante muito tempo a gente ficou fingindo que era super homem, super mulher no trabalho, que a gente sabia tudo, que a gente não errava. Isso rompe, né? O princípio básico de um precisar do outro. Então, quando eu estou falando de ambientes de qualidade no trabalho, eu acho que são ambientes onde nos acolham na individualidade e que a gente compartilhe metas, objetivos em comum. Então, eu entendo que é acreditar no que a empresa faz e acreditar no meu papel no que a empresa faz. Isso já melhora muito. Agora, tem mil outras ações que podem contribuir, como a ginástica, como grupos de apoio, grupos de coach para definição de objetivos, lugares de descompressão, lugares onde você possa ter acesso à internet. Ainda existe hoje em dia empresa com Facebook, com bloqueado, gente. É uma grande enganação, porque a pessoa vai olhar pelo seu smartphone, né? Então, assim, que a gente possa conviver com essas diferenças e acreditar que a produtividade é muito mais do que estar ali sentado na cadeira fingindo que você está trabalhando, né? Você falou uma coisa. Eu estive há um ano atrás numa empresa aqui no Rio de Janeiro. Eu fui chamado para fazer um vídeo institucional dessa empresa. E aí, eu fiquei muito impressionado com o lugar onde eu fui, porque a pessoa mais velha era eu, o dono da empresa eu não reconheci quando eu cheguei. Ele estava sentado, assim, conversando com uma pessoa, eu procurei por ele. Aí, a menina falou, é, ele está ali. Ele, eu olhei e falei, e assim, é uma grande empresa, talvez seja a maior no setor, ela está presente em quase no mundo todo e só tinham jovens trabalhando de havaianas, de bermuda. O ambiente era muito louco, porque, assim, tinha uma sala com uma, a porta era de vidro, mas estava pintada uma grade escrito jail, em inglês, né? Cadeia, né? Prisão. E tinham duas pessoas lá dentro. Eu falei, diz, o que é aquilo ali, cara? Fala, até feedback. Muito bom. Estão fazendo feedback lá dentro e tal, não sei o quê. E a minha pergunta para ele foi se funcionava. Aí, ele me olhou e falou assim, Paulo, por que você está aqui? Porque funciona? Claro que funciona. E isso tem a ver com responsabilidade. Aí, você falou agora do Facebook, me remeteu a uma questão que, para você ter uma empresa com um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam confortáveis, mentalmente confortáveis, fisicamente confortáveis, elas têm que estar conscientes da sua própria responsabilidade. Elas têm que estar conscientes daquilo que pode, o que não pode, daquilo que elas têm que entregar. E nem sempre isso acontece. Posso estar tendo uma fala, assim, mais do lado corporativo, do empresário, empregador. Aqui não sou, mas fora daqui sou, porque eu trabalho fora e oportunizo o trabalho para muita gente. Mas tem isso. Como é que resolve isso? Como é que a gente resolve essa questão da responsabilidade? A gente tem um ambiente de trabalho legal, é uma empresa que fornece isso, fornece aquilo, mas as pessoas não têm muita consciência e vão ficar no Facebook o dia inteiro, vão usar o telefone celular dentro da área onde é proibido de usar telefone celular. Tem várias placas espalhadas, por exemplo, no ambiente. Está lá, proibido celular. Aqui é proibido celular. Lá pode, aqui é proibido. E as pessoas estão no telefone celular. E você cansa de falar pra elas que não pode usar o telefone celular ali dentro. Então, como é que resolve isso? Eu posso dar um exemplo. A empresa que eu trabalho lá, a quebra da hierarquia, né? Antigamente tinha a sala do diretor, né? A sala do presidente. Essa pessoa que eu trabalho, não existe salas separadas. O presidente está no meio de todo mundo. Então, eu chego no ambiente para fazer a dinâmica, ele levanta e faz junto. Então, assim, se o presidente levanta e faz, por que que os agregados, o pessoal abaixa, não vai levantar? Eu acho que quebra exatamente isso. Porque, ah, você falou de celular. Então, se ele ver que o presidente faz a mesma coisa que ele faz, pô, eu acredito que ele não vai desrespeitar ao chegar a usar o celular no meio do trabalho. Eu acho que cai muito nessa parte aí. Porque ele dá o exemplo, né? Exemplificado. Exatamente. É por aí? É, com certeza. Dá o exemplo. Porque a atitude, ela que vai falar mais alto, né? Simplesmente faz isso, faz aquilo. Ele não está falando nada. Ele só está agindo. Então, ele está contagiando por aquilo que ele está exercendo. E não existe cobrança, tá? Pela sua atitude. E não existe cobrança. Então, isso aí já gera um senso de responsabilidade nos colaboradores. Inicialmente, de repente, quando um colaborador é novo, de repente, ele fica até meio constrangido. Mas eu acredito que ao longo do tempo isso vai se tornando algo natural para ele. Esse é o verdadeiro líder. Eu voltei, não voltei para a empresa. Por que será que eu voltei? Sim. Porque é uma empresa boa, que dá o suporte para o funcionário. Que senão não doutaria, com certeza. Viraria esporte e ir embora. É um exemplo. Padrão, o que você queria falar? Vocês estão falando, eu estou pensando assim, como a gente traz para o ambiente profissional uma situação que nos é muito familiar, né? São relações profissionais com relações familiares. Onde a autoridade, né? Hoje em dia, influência, autoridade, já meio que caiu, né? Uma coisa é autoridade, outra coisa é você ter um poder mesmo de influenciar as pessoas. E cada vez mais, cada vez menos é por autoridade. Exatamente. Cada vez mais é por exemplo, por fluidez e tal. A gente falou da pirâmide do Marshall, eu pensei agora na pirâmide do Encyone. Ele é um americano, ele traz um modelo que eu estudo muito sobre isso e não achei nada melhor. Que a base da pirâmide de uma equipe de alta performance é a confiança. É um pouco do que a gente falou no início. A segunda, se você tem confiança, se você pode se expor, você vai para o segundo nível, que é da capacidade de lidar com conflitos. Quando você não confia, você não opina, você fica calado, não é? Com quem você briga mais? Com as pessoas que você mais ama. Claro, na verdade. Não é assim? O pau que abre é dentro de casa. E há de alguém que fale mal, de alguém que você briga todo dia. É, não pode. Você pode. São laços de amor. Então, se você tem um ambiente, onde você tem confiança, onde você pode se expor, então você pode lidar com conflito, porque conflito é bom. A gente só melhora, só muda, se a gente muda a perspectiva, aí a gente vai para o terceiro nível, que é do comprometimento. Mesmo que a minha opinião não tenha sido acatada, eu fui ouvido. Eu faço parte. Se eu me comprometo, eu me responsabilizo. Exatamente. Porque aí, quando eu me responsabilizo, bicho, não tem hierarquia. São as equipes que elas são, assim, elas são horizontalizadas. Todo mundo cobra de todo mundo. Porque quem não está ajudando, está atrapalhando. E aí, o resultado final, que é o topo da pirâmide, é o resultado coletivo, não é o individual. É o que é bom para todo mundo. E, geralmente, empresas que têm equipes assim, são equipes que as pessoas crescem mais rápido. Estão menos preocupadas em fazer o marketing pessoal, em mostrar que é a ideia. Então, eu penso, assim, do que você estava falando, de como se responsabilizar, e criando um ambiente onde possa acontecer a responsabilização. Menos punitivo e mais educativo. Menos punitivo e mais agregador. Então, por que não pode falar com o celular aqui, gente? Porque tem o raio-x, pode causar incêndio. Tem que explicar. Porque, enquanto a gente deixar as pessoas infantilizadas, não faz porque o chefinho mandou, ferrou. Vai burlar. Entendi. Então, assim, eu acho que tem uma coisa de trazer as pessoas para o jogo. Tem que jogar, né? Tem que jogar junto. Eu, talvez, ouvindo você falar, Flávio, eu ainda, por exemplo, eu preciso tentar entender essa dinâmica aí. Porque, por exemplo, aqui a gente está trocando ideia. Claro, com certeza. E vou contrapor algumas questões e falar, né? Mas aqui, vou dar o meu exemplo pessoal aqui na Boas Novas. Eu vim contratado como diretor de programa, há 11 anos atrás. Eu vou completar 12 anos de Boas Novas, em fevereiro. E eu vim contratado como diretor de programa. Então, eu sentava na sala de produção, onde agora tem um monte de gente me assistindo. Por exemplo, o circuito interno da emissora está passando esse programa para eles. Então, eu sentava lá onde a Neide está sentada hoje. Eu fui promovido a diretor de núcleo e assumi quatro programas e continuei sentado lá. Quando eu fui promovido a gerente de produção, eu ganhei uma sala. Separada da sala de produção. E eu já sou diretor de produção da emissora há alguns anos. Nem sei há quantos anos, mas já sou há mais de cinco ou seis, talvez. Não sei ao certo. E eu tenho uma sala. Eu acho... A minha sala fica aberta. A porta fica aberta e fica aberta. Minha sala só fecha quando eu recebo alguém que quer falar só comigo. Particular. Eu fecho a sala. Fora isso, ela fica aberta. Eu entro e saio, eles entram e saem, falam. Eu... Não sei se eu sou careto ou antigo, mas eu acho que, às vezes, esse espaço seu é necessário por um monte de coisas. Às vezes, eu tenho que falar no telefone uma questão que eu não posso falar... Exatamente. ...junto com todo mundo. Às vezes, vou ter que receber um telefonema e dar respostas que não interessam ou não competem ou não dizem respeito àquelas pessoas. Ou seja, existem modelos e modelos. Isso não quer dizer que eu seja um chefe horroroso. Eu acho que eu não sou. A visão que eu tenho de mim mesmo é sempre boa. Eu erro, tenho milhões de falhas, milhões de defeitos, mas procuro ouvir todo mundo, procuro saber o que as pessoas pensam em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ou seja, para o terceiro bloco, tem um modelo de ambiente de trabalho saudável ou não existe um modelo? Cada empresa vai achar o seu. E aí eu quero saber como, no terceiro bloco. Estourei seis minutos, Celeste. Beijo, volto já já. Cabeça para cima de volta. Hoje falando sobre qualidade de vida no trabalho. E eu quero agradecer a você, que é semeador da Boas Novas, que permite que nós estejamos aqui fazendo programa de televisão para passar para o Brasil inteiro. É importante quando você colabora conosco, quando você ajuda na manutenção dessa estrutura, uma estrutura nacional. Não é uma estrutura barata, é uma estrutura cara. E, além de ficar feliz com a sua contribuição, eu fico feliz porque, a cada dia, a gente mostra para você onde é que você investe. Quando a gente troca um aparelho, quando a gente troca uma câmera, quando a gente troca um transmissor digital, nós trocamos, né? Agora, no transmissor digital, não é nada baratinho, é bem carinho, por sinal. E a gente já está digital. Isso graças à sua colaboração. Mais importante do que isso é quando você ora por nós. A oração tem um poder impressionante. E muito obrigado por isso. A gente fica sempre muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu já falei isso aqui mais uma vez, não canso de repetir. Eu já tive a oportunidade de ir várias vezes na casa de vários semeadores, de várias pessoas que colaboram com a Boas Novas. E, olha, é uma experiência que eu recomendo. Estou aqui com o Ferreira, que é quem está fazendo a câmera 1 na minha frente. Já foi comigo várias vezes. E a gente fica, sim, emocionado. porque é bom te conhecer de perto. Vamos saber que você é de verdade. Muito obrigado. Como é que a gente faz, então, para ter um ambiente... Tem uma regra? Vamos criar um modelo? Ou não? Não tem modelo. Cada empresa é uma empresa. Cada setor é um setor, porque o mundo empresarial é cheio de... Aqui é uma emissora de televisão, lá é uma empresa que trabalha com material de construção, vocês trabalham em ambientes corporativos também. Como é? Não existe uma regra, né? Existe o que nós chamamos de cultura organizacional. E aí cada empresa vai ter a sua cultura. Então, realmente, ela vai se adaptar àquilo que for mais favorável a ela. Essa questão de um gestor ter uma sala ou trabalhar junto com a sua equipe, vai partir daquilo que ele sente mais à vontade. Porque não adianta nada. Eu já vivenciei situações de ter um gestor da empresa, de trabalhar no mesmo ambiente que toda a equipe. Isso não quer dizer nada. Falava absurdos para a equipe, né? De pessoas saírem chorando. E já vi também de o diretor da empresa ter lá a sua salinha, mas ser o cara mais bem visto da empresa. Então, não existe um modelo. A forma realmente como você vai lidar com as pessoas que eu acredito que vai fazer a diferença. Sempre é essa a diferença, né? Com certeza. Como você lida com as pessoas, né? Como você fala, como você se dirige a elas. Aquelas regras que meu pai me ensinou lá atrás. Por favor, muito obrigado. Com licença. Elas continuam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa também, né? Desculpa, perdão, né? Eu errei. Perdão, errei. Levanta a mão. O erro é meu. Não é feio, pô. É bonito até demais. Imagina. Isso faz parte. Então, vai depender do que, Adriana? Qual é? Tem uma receitinha? Eu sou apaixonada pelo modelo de gestão por valores. Como você falou do seu pai, né? Os valores, eles são constituídos na primeira infância. Isso. Na tua família. Até os sete anos. É teu primeiro sistema social, né? Nós somos seres sociais. Nosso primeiro sistema social é o familiar. E o que eu percebo é que ao longo da vida, a gente vai crescendo e a gente vai começando a atender a demandas externas, né? O que dá dinheiro. O que dá status. O que é segurança. E a gente vai se afastando do que realmente é valor pra gente. Então, eu entendo, assim, que quando a empresa atrai e quando a pessoa é atraída porque existe uma consonância, um alinhamento de valores, tudo rola mais fácil. Porque a cultura é mais verdadeira. Tudo vai fluir. Então, se numa empresa diz que o valor é protagonismo, protagonismo, outra é cultura de dono e o da pessoa é da autonomia, é só a forma diferente de nomear. Mas como eu vivencio? Eu me sinto responsável por esse sucesso? Eu preciso ter espaço pra ser quem eu sou? Eu tô no lugar certo, né? Então, eu entendo, assim, que quando a gente pensa nos valores, os valores orientam os comportamentos. Porque o comportamento é o que é observado. Isso é legal. Então, se eu tenho clareza do meu valor, se eu faço parte de um grupo, de uma área, como você falou, se eu tenho espaço pra conversar sobre esses valores e a gente pactua o que é dessa área, os valores dessa área tem que estar cobertos também pelo da organização. Ah, sim. E aí vai criando um alinhamento e tudo flui melhor. Agora, a gente não pode querer falar de uma área de criação e querer comparar com uma área, por exemplo, de engenharia. Sim, claro. São valores diferentes. Completamente. Mas os da organização... E a gente volta a essa questão da pessoa, porque até o modelo de pessoa de uma empresa de engenharia é completamente diferente de um modelo de pessoas de uma empresa de comunicação, ou de uma gravadora, ou de uma construtora, não tem certo nem errado. Assim, valor é sempre bom. O brinco costuma falar assim, valor sempre é bom. Ninguém acorda pra falar, ah, hoje eu vou matar alguém, hoje eu quero arrasar. Todo mundo acorda achando que vai ter um bom dia. Claro. A não ser que você faça parte de 10% da população que tem uma psicopatologia muito severa. Sim. Os psicopatas organizacionais que temos muitos. Sim, muitos. Mas, assim, se a gente pensar em valor, o que a gente gasta muito tempo brigando e sendo infeliz no trabalho é porque a gente nomeia diferente, ou a gente tem crenças diferentes sobre valores. E nessa distorção de crença, a gente começa a ter embate. Quando a gente dá um passinho pra trás e vê o que você estava falando quando você falou do seu pai, o que você estava falando quando falou do chefe, porque o que você estava falando de você ter voltado? Ah, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente admira, de relações mais fluídas. Ah, então a gente está falando a mesma coisa. Não importa o nome que você dê. Se a gente começar a entender o que nos aproxima enquanto seres humanos, eu diria que são os valores. Eu sou partidária desse modelo. Ah, eu também. Acredito. É, não, eu também. O valor é fundamental. Eu acho que a palavra pai é forte, né? É. Porque você falou pai e vem na minha cabeça, meu pai, Deus o tenha lá. Mas o chefe da empresa, o dono, ele é um paisão. Porque assim, ele trabalha com as duas filhas. As duas filhas têm mais conhecidos, mais familiares na empresa. E a empresa acaba sendo a família. Então eu acho que ele trabalha... É uma empresa familiar. Exatamente, é uma empresa familiar. Com 130 funcionários, com 15 funcionários. Então assim, eu acho que a base familiar é tudo. Se o empresário, se o dono da empresa levar para essa parte familiar, né? Assim como ele cuida dos filhos, como ele criou, eu acho que a empresa tem tudo para crescer. E vocês acham que isso interfere, por exemplo? Aqui é uma emissora, aqui é uma empresa familiar. É uma emissora que tem um dono, é uma família. É familiar. Vocês acham que isso muda uma empresa familiar ou uma gestão profissional? Você acha que isso interfere nessa questão da qualidade de vida no trabalho? Uma empresa familiar vai tender a ter mais? Uma que é uma gestão profissional ou não? Muitas vezes sim. Aí vai depender da visão que a pessoa tem. Porque a tendência da empresa familiar é, muitas vezes é, o pai fundou a empresa, aí logo vem o filho, aí coloca o tio, coloca o primo. E muitas vezes essas pessoas trabalham ali, executam o trabalho, mas porque está todos os dias e lá, eu sei fazer. Estou trabalhando aqui porque eu sei fazer. Mas ela não saiu para descobrir, para estudar, para ter aquele conhecimento. Você é tiro no pé, né, Lu? Porque hoje em dia, em 2017, o cara que é dono de uma empresa, mesmo que seja familiar ou profissional, se ele coloca qualquer pessoa para trabalhar para ele sem capacitação, só porque é parente ou só porque estava ali na casa dele de bobeira, chamou, né? Você só não chama o cunhado, né? O cunhado não é parente, não é da família. Você deixa ele de lado. Mas é tiro no pé, né? Porque vai acabar. Mas existe, Paulo, infinitamente. Não, eu sei que existe, imagina. Mas é tiro no pé. Porque hoje... Desculpe, Paulo. Claro, imagina. Mas aí entra como a família. O pai é aquele pai que quando o filho está errado, está errado. Não vai passar a mão na cabeça. Então ele cobra exatamente como tem que ser cobrado o pai. Então está errado. Você está errado, você vai pagar. Exatamente. A gente tem que ser, vamos voltar. Mas vamos tirar assim, né? Então você fez a coisa errada, você vai pagar para o que você fez errado. Então se lá também ele faz isso, você vai estudar. Não é porque você é minha filha, não é porque você é meu sobrinho, você vai ter... Não. Você vai ralar. E ele bota para começar de baixo. Ele vai lá da base e a pessoa vai crescendo a empresa. Eu costumo até com os diretores com que eu trabalho, aí eu vou dando umas dicas, né? Ah, faz um curso de gestão de pessoas. Poxa, vai ali, faz um curso de logística. Olha, tem um curso maravilhoso em tal instituição. Então a gente vai dando essas dicas. Porque a empresa pode ser familiar, mas ela precisa se profissionalizar. Claro, exatamente. Você não morre. Você não morre, exatamente. Você não sobrevive. Com certeza. Pois existe, né? Eu acho que o modelo familiar, quando é uma família funcional, está ótimo. Quando é uma família desfuncional, é complicado. Assim como também uma empresa com uma gestão profissional, super profissional, que a meritocracia... Que não olha para ninguém, que a meritocracia não exige. Exatamente. Então, acho que não é um único caminho, mas são caminhos possíveis. E entendo que famílias onde só o desempenho, desculpa, empresa, onde só o desempenho seja olhado, também seja muito cruel. É, você falou. É ato falha, Andréana. É, você viu? Também tem famílias em que só o desempenho é olhado, né? Exatamente. Meu filho, se você não tirar essa nota, se você não fizer, se você não fizer... É uma loucura. Já estourei um minuto, vou ao intervalo e volto já já para a gente terminar o Cabeça Cabeça para Cima de hoje. Cabeça para Cima de volta. Hoje a gente falando sobre qualidade de vida no trabalho. Eu estava no break fazendo contas aqui de quantos companheiros de trabalho estão conosco há tantos anos e isso é sinal de que é bom, né? É bom, é bom trabalhar com quem a gente gosta, é bom trabalhar junto, é bom trabalhar perto, poder acompanhar a vida das pessoas, né? Falei na Neide já, vi a Gabi pequenininha, a Gabi já está casada, a Sofia andou aqui pelos corredores da Boas Novas, desse tamaninho assim, minha filha está com 18 anos, terminando o primeiro ano na faculdade e agora a Mayla, de vez em quando, vem para cá e fica aqui, o Natan, filho da Natalia, também vem para cá, o Rafa, o Guilherme, filho do Rafa, está sempre aí, tantas crianças em volta da gente, isso é muito bom, muito bom estar num lugar onde a gente estabeleceu esses laços, então isso é muito bacana. Queridos, muito obrigado, foi muito bom bater esse papo, a gente tem que se despedir rapidinho. Flávio, obrigado. Paulo, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui representando a minha categoria, né? Como falamos no começo do programa, né? Estamos sendo valorizados e um recado para todo mundo, atividade física somente com o profissional registrado, gente, que isso é muito importante, é perigo de vida, tá, gente? É verdade. Obrigado por estar aqui. Para ficar todo torto. Porque é muito sério, gente, então procure sempre o profissional registrado pelo CREF, direitinho, vai saber da vida dele antes de você começar um trabalho, que isso é importante. Adriana, obrigado, prazer. Muito bom, adorei. Num lugar ideal para a palavra de Boas Novas, né? Verdade. Eu vejo o copo mais para cheio do que para vazio. Eu também. Em momentos de crise, eu acho que a gente se reconecta com quem a gente é, e juntos aqui, trabalhando isso, quem está em casa, quem está nas empresas, a gente pode elevar o nível que está na nossa mão, né? Fazendo o que a gente, construindo a empresa que a gente quer trabalhar, construindo a sociedade que a gente quer viver. Uma construção conjunta, né? É, autoresponsabilidade. É, é verdade. Você falou de copo cheio, meio vazio. Eu não olho nem o copo, nem mexer, nem vazio. Eu pego e bebo. Vou poder, então. Obrigada. Eu vou para dentro do copo, sempre. Lua, obrigado. Eu que agradeço. Nossa, que papo bom, né? Um papo gostoso. E deixa eu deixar um recado aqui para os nossos gestores, empresários, colaboradores. Todos nós temos uma responsabilidade fundamental nas nossas empresas. Então, valorize seu colaborador. Colaborador, valorize sua diretoria. E vamos construir todos, né? Um ambiente favorável aí para o nosso crescimento, nosso desempenho. Verdade. Um ambiente saudável, que é fundamental. Se você trabalha e trabalha muito, dê sugestões na sua empresa. Sugira, sugira atividades, práticas que você considera importantes para fazer bem para todos dentro da empresa. Faça sugestões. Mas tem lá, tem sempre... Toda empresa tem um papelzinho, uma caneta e um lugar para você colocar. Vai lá, escreve, assina, faz anônimo. Vai lá, espeta. Espeta para poder ter um bom ambiente de trabalho. Afinal de contas, você passa muito tempo no seu local de trabalho. Que esse tempo seja bom. Quem termina cantando Cabeça para Cima de hoje é o pastor Lucas, o Rogério Flauzino, da música Gospel. Um beijo. Tchau. Onde me chama, Senhor? Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem ninguém. Eu estou aqui. Amém. Amém.